É o Gui com as gaiolas das cocozuras, mentira, aquelas... Como é que não? A gente tá ao vivo. Não tá, não. Se a gente tá ao vivo, eu tô proibido de fazer a entrada. Não, não tá ao vivo. Aqui, pra mim, não está. É tudo mentira, é tudo armação da box. É fake news. Onde está? Eu não vim hoje. Eu também não. No esse já tá ao vivo, senhora. Ah, só no esse já tá ao vivo. Patrônio. Não fez ao vivo? Duvida. Tudo bom? Vem! Chama que é nóis! Fala, rapaziada. Estamos começando o nosso show do Talk Show. Nossa, é assim que ficou aberto depois que eu saí? É porque o programa tem que ser mais rápido. Fala, estamos começando o nosso show do Talk Show. Hoje eu vivo no Facebook e Instagram. E estamos hoje com a presença de... Ana dos Cabelos de Água de Salsicha. Bate aqui. Que Água de Salsicha? Quanto tempo, hein, Ana? Você viu? Quanto tempo. Eu tava me preparando pra voltar, assim, mais maravilhosa. Por isso. Deu certo? Não deu muito certo. Mas, gente, deu certo. Estamos aí. É, voltar se voltou. Maravilhosa com força também. Amizade. Gente, hoje vai ter muita coisa boa aqui. Eu já tomei a fala do Rafael porque eu não consigo me conter. Vai rolar sorteio de kit maravilhoso com essa piteira top. Canecas, homo e o que mais vem no kit? Vem piteira e carregador de celular. E carregador de celular e essência, claro que não podia faltar pra vocês. Então, enquanto você vai falando aí, eu vou mostrar o que vem no kit porque o senhor falou e não tem nada apareceu. Então vai lá. Piteira. Só que não. Então temos piteira pra vocês do Facebook. Agora chama no Zoom. Chama no Zoom. Ela já tá ligada na rodagem. Tem zoom agora? Ó. Feio. Sem rodagem, hein? Agora colocamos aqui carregador de celular, que parece um iPhone, mas não é. Você vai dizer trollado. Carregador de celular. Uma careca Freddy's Oil. Essa carequinha é da hora aqui. Essa carequinha é massa. Você não tem essa careca. Você não me dera esse negócio. Eu não me dera esse negócio. Eu não me dera esse negócio. Tá. Mas o que eu vou falar do que importa, né? Brinde pra vocês, então. Já que a gente não tem esse aqui. E vai também o kit que tá aqui. Que eu quase tenho meio braço. Que tem... Tem boné e tem essência. Tem boné e tabaco. E caneta também tem. Muito massa. Muito legal. Correto. Pra participar, você que tá aí no Face, compartilha essa live. Por favor, dá aquela força pra gente. Pessoal do Instagram, fiquem até o final e comentem muito. Ok? Façam comentários legais, né? Interajam, né? Se for pra falar que quer ganhar, a gente não vai nem dar brinde pra vocês. Eu já vou falar pro Gomes dar uma burlada no negócio. O Gomes dar esse kit vai ser excluído. Mentira. Hoje a gente tá falando de sabores especiais porque parece que tem uma viagem massa aí que vai rolar semana que vem, né? Sim. Segunda-feira já. Segunda-feira já o pessoal tá embarcando. Pra onde mesmo, Ferrari? Eu não lembro. Mentira. A gente vai pra Alemanha. Que delícia. Fala isso. A gente vai pra Alemanha. Rapaz. O que acontece na Alemanha? Dá uma palhinha pro pessoal que vai rolar por lá. Agora vem do copo. Tá bom. Bom, você vê que os dois são super acelerados, né? Eu sou mais calmo. É, vai. Então tem equilíbrio. Vamos lá. Eu sou muito Red Bull e eu sou mais calmo. Então tá. Então nós vamos pra Alemanha na semana que vem. Maior feira de tabaco do mundo. Que é a feira de Intertabaco 2018. Nós estamos participando já. É a quarta versão que a ZON participa. O estande da ZON no ano passado foi considerado o melhor estande. Também, rapaz. Esse ano. É de longe o melhor estande. E esse ano nós vamos estar lá muito forte. Nós estamos indo com um time nosso da Europa. ZON na Europa. Estamos indo pro time aqui nosso América Latina. América Latina. A Intertabaco Internacional. A Intertabaco Internacional. A Intertabaco Internacional. Nós estamos na Alemanha. Em homenagem à Alemanha. Nós estamos fumando aqui o Alemães. Então isso aqui é um ponto que a gente já tá fazendo um trabalho aí. Lembrando que nós fizemos a Copa do Mundo. Solução do sabor alemães. E estamos aqui fumando alemães. Então semana que vem estaremos em Stor. Estaremos em Dor fumando alemães. Gente, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque aqui nós vamos ter aquela coisa de estabilidade. Ainda não alcancei estabilidade pra ir pra Alemanha, né? Então quem sabe o ano que vem, completei três aninhos, aí leva pra Alemanha. Não, é questão de instabilidade. A gente não para num lugar só. A gente fica, vai pra lá, vai pra cá. Você já estabilizou ali no... Dá um oi aqui pro pessoal do Instagram. Eu vim pra dar um oi pra Tauana. Oi, Tauana. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Eu sei que vocês também gostam de mim. Eu sinto isso. E se não gostam, finge que gosta. Manda um coração aí que eu fico muito feliz, tá bom? Beijão pra todo mundo. Olha a enquetezinha. O pessoal gostou do cabelo a versão nova Ana loira ou não? O que vocês acharam aí? Loira e curtinho. Olha só. Vários coraçõezinhos. Radicalizei. Aqui apareceu. Aqui apareceu. Tá parecendo um cachorro cocker spaniel. Eu... Não apareceu isso. Tá escrito ali, ó. Mentira. Tá igual a Alessi. Valeu, Márcio. Mandou. Tá igual a Alessi. Ai, que mentira. Eu não queria contar igual. Falando em trollagem, a gente trola a Ana com o cabelo dela. Se eu passar, a gente trollou a Evelyn. Você assistiu a última live dela? Não. Não assisti, porque eu tava numa reunião. Você deveria. Porque a trollagem com a Evelyn, vamos lá. Foi absurda. O que que a gente fez? Aí, tipo, eu e o Paulo estávamos de boinha, assim, ele deu conta. Não, vamos acompanhar pelo Instagram, não sei o quê. Aí, a gente tem agora o Zoom do Instagram. Sabia, Evelyn? Sabia. Ai, que legal. Que bonita. Ela toda calminha. Ai, que legal. Que bonito. Falei, Evelyn, então já, pra dar o Zoom, você tem o controlador do Instagram, por favor. Aí, o que que ela fez? Ela vira assim. Eu vou conectar. Aí, quando ela foi levantar, eu não metei. Eu falei. Puta, hein. Vai ter uma longa. É tipo quando o cara entra novo no emprego. Você tem que... Entendeu? Uma vez eu trabalhava no supermercado. Eu já fiz muita coisa na minha vida. E aí, mandaram o cara buscar água em pó, que tava faltando na sessão. Ah, ninguém entendeu você. Não, o cara buscou o mercado inteiro onde tava água em pó, cara. Aquele famoso fórmula pra matar a sede, né? Água em pó, mistura com 3 litros d'água e você mata... Aí, você pode ter... Tipo, qualquer coisa em pó. Você tem que botar água em pó pra poder virar alguma coisa, né? Muito massa, sabe? Já estamos fazendo várias perguntas aqui. Quando um grita o mercado, o Cauã perguntou qual o melhor mix. Então, vamos por partes. Vamos lá. Melhor mix, Ferrari, pra você. Quer falar do mix de hoje? Deixa pra depois. Eu vou falar depois. O Ítalo falou que ela tá parecendo um Shih Tzu de Mechas. Ai, que mentira! Não é mentira! Olha o Ítalo aqui, ó. É esse, quer e vamos, parceiro. Chacorda pra pegar ele. Ó, parece que tava um cachorro saindo da cabeça. Versão 2018 e 2019. É, claro. Já é... Já é... É um modelo atualizado. É tipo o carro, né? Você pega o outro ano e vai reclamando pro outro. Quando saiu de linha. Tipo, a Apple que lançou os celulares novos lá e tirou um monte de linha. Então, eu me atualizei antes que me tirasse de linha. Inclusive, lançaram novos iPhones, né? Vamos fazer promoção de iPhones, cara? A iPhone XS Max. Max? Imagina dar um Max. Só tem 16,5 centímetros a tela, gente. Ó. É tipo um tablet. Tablet, né? E a câmera tá sensacional, tá show de bola. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha. E o relógio versão 4? Achei demais. Que ele avisa quando você cai e dá notificação pra todo quanto é lugar. Tá sabendo? Quando você cai no chão, ele tem um sensor do relógio agora da Apple. Que ele entende quando você cai. E aí, automaticamente, já manda mensagem. A pessoa tá passando mal, entendeu? Caramba! Você tá com o relógio. É problema que a gente tem pai e mãe em casa. Eu sempre fico com essa preocupação. O cara caiu lá, vai apontar pra você. Em 5 segundos... Cara, que da hora isso, mano. Eu juro pra vocês que eu não... Várias outras coisas tem também, mas isso aí. Algum tem que comprar um recorde. Mas tem uma coisa. Vamos lá. O que que você acha de mistura legal, Ferrari? Mistura legal. Qual é o nosso adiantado? A gente gosta de limão. Eu fiz um mix aí que a gente postou e ficou bonitinho. É Hungria e Splash Lemon. Fazia tempo que eu não trazia Splash, né? Mas Splash Lemon é interessante. Porque ela não é aquele limão cítrico pesado. Ele é um limão docinho. Ela combinou com a Hungria e levou junto aí os dois pro track. É aquele mistura que você tá sacaneando, na verdade. Porque a galera já perguntou quanto que Hungria sai. Nem chegaram no mix, só tá falando mistura. Isso é tipo da sincanagem. Tipo esfregando naquela sociedade que eu fui pra Hungria. Você, Ana, tem alguma mistura especial que você tenha? Últimamente eu não tô nos mix. Eu tô nas essências puras, assim. Porque a gente vai esquecendo um pouco de tanta essência que a gente tem. E a gente resgata, né? Pra lembrar como vai fumar aquilo. Então eu tô fumando muita menta, mint. Só a mint pura. E às vezes pra deixar mais fortinha com os suiçalpes. Mas a maioria eu tô fumando pura agora. Agora eu vou dar aquele comentário. Cari, gente. Com a Hungria. Eu sei que a gente toca na posição. Hungria! Não, o coração acelera. Não, tem mistura especial pra uma Hungria. Beijo pra você. Você vai ver isso aí. Espero que você veja. Ah, então essa hora já não tá nas baladas. Ele conheceu no carro. Ele conheceu no carro. Ele conheceu no carro. E aí, lasqueira. Olha aí a Hungria rolando. A Ronda vai fazer essência de beijinho com Hungria. Eu tenho um mix. Um mix de beijinho com Hungria. Ai cara, você gosta de me zoar, né? Não seria porque eu venho com outra expectativa pra esse talk show. Não, porque eu sei que eu vou ser zoada. Mas fica feliz porque eu não falei que é paçoca. Paçoca. Com a Hungria no passado, hein? Esse é bravo. Paçoca não. Vamos falar de coisa boa aí, Paula. Vamos falar de coisa boa? Tem uma coisa boa que ninguém reparou que tem no cenário. Vamos lá. Até logo. Será que era pra gente falar ou era só pra deixar segredo? Agora eu já caguei com o negócio. Não, mas a gente falou semana passada. Falaram? Falamos. Carvão Timão. Carvão Timão. Carvão Timão? É que eu achei que você ia falar outra coisa. Mas vamos seguir agora. Saiu Carvão Timão aqui. Carvão da Fiel. Cara, tá massa, hein? Eu vou até criar um slogan pro Carvão Timão. É um slogan que encaixaria melhor pro outro time. Esse queima. Ahn? Paraí, papai. Ah, já, já, já. Foi o que eu fiz antes que ela não rouvou com a Brasília. Mas ontem o Corinthians deu uma queimada, né? 0 a 0 pro Flamengo, não sei o quê. O Flamengo, o abraço fugiu aí. Era isso que você falou? Era isso que eu queria falar. Olha só o que tem aqui na minha mão, essa belezinha. Será que eu posso falar dele? Opa. Ó, ó, ó. Ela é blogueirinha, né? Cadê o zoom do... Aqui, aqui, aqui. Cadê o zoom do Instagram, o zoom do Facebook? Fala desse Roche Mara, hein, Paulo? Esse é o Roche. O Ruka John, versão Ruka John Zone. É o 80 feet, o 80 pés. Nós estamos lançando ele no mercado, uma versão super limitada. Tá chegando aí nesse mês ainda de setembro, tá? Vai estar presente em todas as tabacarias. É o Roche. Eu tô fumando constantemente nele. Incrível, porque ele tem um tamanho perfeito. Tamanho perfeito. Você fez um review muito legal. Não gasta muita essência. Ele não é raso também. Não queima a tua essência logo. Ele é sensacional. Bom, o pessoal tá perguntando. Então, falando do Roche, do 80 feet, o zoom, o Gria. Falamos do carvão que queima, que é o carvão timão. E agora nós vamos falar da Hungria, porque o pessoal tá falando. Pô, quando chega, por favor, quando chega. A Tereza tá perguntando. Tá bom, Tereza. Vamos lá. Hungria. Hungria já era pra estar no mercado. Porém, nós tivemos um atraso logístico de embalagem. É uma embalagem um tanto quanto especial que foi feita. Pra caramba. Ela demorou, no mínimo, pra preparar, pra imprimir, pra fazer três meses. Foram 90 dias. E tivemos um atraso dos nossos fornecedores. Que aí... Mas é tudo com um bem maior, Paulo. Porque a embalagem ficou... Não. Vocês... Quando vocês pegaram a embalagem na mão, da Nen Stars. Que o primeiro sabor, que é a Hungria, vocês vão entender o que eu tô falando. A embalagem não é porque é filho nosso, não. Mas ficou top. A embalagem tá top, mas o sabor tá melhor. Ah, tá. E tem um sabor emocional também. Ai, gente. É o sabor que toca o coração. Queria dar um recado pra galera pro Facebook, pra vocês continuarem brigando, curtindo. Nós vai banir tudo vocês. Abraço. Os caras ficam brigando, ficam se xingando, coisa perra. Gente, a gente fala de time, mas é assim, a essência é massa. Não gosta do time, joga fora a caixinha e acabou. Claro, né? Nada a ver com isso, não. Ou você compra lá pra falar que você vai botar o Corinthians a queimar. Sei lá. Mas olha, tem tanta gente que for um outro timão, e agora tá comprando o cartão do timão, que torce pros outros times. Porque na verdade... Claro. É legal a diversão, a zoeira. A coisa mais legal que tem assistindo o jogo, depois do dia seguinte, é comentar. Fala, meu, teu tim perdeu, teu tim ganhou. De uma forma muito lógico. Brincadeira. Não pode levar pro lado agressivo. Cara, assim, se começar a treta assim... Ah, eu vou falar um negócio. O mundo hoje é muito sério, né? Muito politicamente correto, muito... Tipo, a galera não tem mais aquele feeling da zoeira, né, velho? Até porque hoje, se você fizer uma zoeira com alguma coisa, a pessoa pode processar, pode falar... É. Tipo, vamos... A tal da geração mimimi, né, gente? Pelo amor de Deus. Relax, rapaziada. Pô, a gente faz tudo pra diversão, eu acho, né, Paulo? Pô, esse aí com o negócio de música. Pô, é legal, pô. Música é legal também. Ah, mas o Paulo não gosta de funk. Pô, mas aí o Paulo gosta de sertanejo. Pô, legal, pô. Eu não gosto de sertanejo, mas eu gosto de funk, de rap, eu vou tretar com o Paulo. Eu vou sair na mão com ele. Não vou. Relax. Relax. Relax legal, Paulo, tá? Não, o que eu quero dizer é assim... Eu dei um exemplo, eu dei um exemplo. Mas tipo, a gente... É relax, mano. É diversão. O Thiago tá em Londrina, minha cidade natal. Tá lá na Monkis. Tá mandando um abraço, Natan. Natan, um abraço pra você. Um abração, velho. Nós vamos fazer uma personalização nessa tabacaria. Pesada, hein? Legal, um abraço pra galera aí. E vamos vender Zoma, hein, meu? Vamos vender Zoma aí, porque o negócio tá pesado, hein, Thiago? Tem que... Compra Zoma, hein? O pessoal tá pedindo muito aqui Essência MC Gui. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Só ouça as músicas mesmo. Nos próximos episódios, se a gente fala disso aí. Nos próximos episódios, eu vou fazer um... Um remix, né? Esse vai ser bravo. Fica ligado aí, que daqui a pouco... Mas que camiseta que você tá... MC Gui. Que camiseta que você tá, Ferrari? Porque, deixa eu ver... MC Gui... E o... E o... E o... Você tá indo ao contrário, papai? Ah tá, MC Gui. Eu tava vendo o Jürgens... O que que vai ter? O que que vai ter? O que que vai ter? Não sei não. Só sei que o monte passou. O bom desfazou. O bom desfazou. O bom desfazou. Botando a ventra no molecada. Sem miséria. O que que você quer falar um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Nós estamos indo pra Alemanha na semana que vem. E temos um convidado especial indo junto com a gente. Sério? Joga pra nego. Eu vou dar uma dica, tá? Vou dar uma dica do convidado que está indo junto com a gente. Esse convidado... Ele tá presente na nossa live hoje aqui. Indiretamente, hein? Eu vou até botar um bonézinho... Bota de ladinho, assim. Vou botar até no menino do maluquinho esse time aqui, ó. É esse aqui? É esse aí. É esse aqui, ó. É pra lasqueira. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Ó. Que louco. É esse aqui. Então, gente. Tamo aí com a MCB junto com a Zomo. Aí eu vou pivô. A Zomo eu vou pivô. A Zomo passou e com a Coência observou. Botando medo ou não? Botando medo. Essa essência será que vai ser tão boa igual a Lungria? Eu nunca vi a gente fazer uma coisa pior que a outra. Fica melhor. Fica melhor. Fica a dica, gente. Não faz coisa ruim. Não, gente. Brincadeiras à paz. Os sabores, eles são diferentes. Não agradam a todos. Você tem que provar. Vai ser bom ou não vai ser? Você vai ser bom pra vocês? Ou você vai ser bom pro Rafa? Ele vai continuar no Splash Lemon dele? Manda um abraço pro Celma, pro cara que tá acompanhando a gente, Armando. Ô, Armando? Você tá por aí, meu amigo? Só que Armando é traidor, né? Armando é traidor. Ele tá pulando fora da Zomo. Ele tá pulando fora. Ele vai agora representar uma marca internacional. Sabe o que é isso? Isso aí? Fogo. É fogo? É fogo, né? Fogo no barquinho. O Armando Zomo, que não vai ser mais Armando Zomo agora. E agora você mesmo? Cara, é um Armando internacional. Ah, eu gostei. É um Armando marca nova. Sandindo horizontes. É. Gostei. Tá certo. Abandonaram a gente, mas é por um motivo maior. Eu vou deletar do Facebook. Tô querendo ir. Tô assombrado. Tô assombrado. Tem espaço pra todo mundo, não tem? Ele e o Gil estão com um novo projeto agora. Lembrando como é que funciona aqui. Nós estamos todos aqui embaixo do guarda-chuva chamado Flavors of America. Um guarda-chuva bonito. Um guarda-chuva lindo. Um grande empresa. E hoje é uma empresa gigante, maior da América Latina sem dúvida. Estamos entre as cinco já do mundo, com algumas marcas nossas e algumas marcas que não pertencem ao grupo, mas estão sendo produzidas e fabricadas aqui. Temos algumas marcas que nós temos uma relação comercial muito forte. E essa marca que Armando e Gil estarão representando no futuro, que não tem relação alguma com as outras marcas, é uma marca internacional que vai dar muito o que falar aí pra frente. Vamos ver, porque agora vamos ter que mandar o Pedro sair, agora a gente só tem o nosso querido o guardão cabeçudo. Não tem mais. Aquele jeito o Shrek do Armando de ser, mas que todo mundo ama. Eu vou fazer umas aulas pra ele estudar como ser tão carismático sendo um Shrekzão. Ah não, é que o Gil tem que fazer isso aqui. Ah não, mas o Gil ele ia sentar aqui e se você for fazer o roleplay do Gil, vocês estão fazendo o talk show, eu estou aqui. E aí Gil, o que você acha? Bom. Legal. E a Levanha, Gil? Sempre assim. Legal, é. Aquele jeito meio... Tá feito o Gil. Todo mundo acha que é mau humor, né? Mas não é bom. Mas ele é assim mesmo. O Gil, Harry, quero essa piteira que a minha eu fiz com tampa do remédio. É o teu story. É o teu story. Eu sabia. O que esse moleque fez? Ele quer uma piteira nossa. Eu falei pra ele, meu irmão, fica ligado no sorteio porque a gente não tem mais quantidade pra enviar pras pessoas. Aí o que ele fez? Então, beleza, vou fazer a minha. Aí ele meteu a correntinha, pegou uma tampinha do remédio, uau, fez a piteira. Eu falei, meu irmão, nem que eu te dê a minha piteira, mas a minha piteira tá com minha barba, né? Você não vai querer, né? Fala isso, você não vai querer sim. Mamar na minha piteira. Mas, vamos tentar conseguir alguma coisa bem aqui. Ele tá chateado. Falando em piteira, você fica de cara com essa piteira, né? É, você que eu... Você viu que eu tô causando bullying aqui no show, né? Sim, o meu patrão. Olha, quem é o patrão? Olha pra piteira, você vê quem é o patrão. Únimo, você tá com a correntão de ouro, pá. Porém, temos aí uma possibilidade. O Armando não fazendo mais parte do Tibis Lobo, vai fazer parte do Tibis Internacional, tem que devolver a piteira. Tem que devolver a piteira e eu vou fazer uma campanha pra mim e pra você. Aí eu chorei. Aí eu chorei. Tem você, a exposição. Uma vez que eu peguei a piteira de ouro do Armando, ele tava aqui. Aí eu falei, Armando, eu vou gravar o vídeo. Aí já te devolva. Não, beleza, tranquilo. Aí ele ficou sentado. Esperando. Não. Aí eu falei assim, bom, gravar o vídeo, né? E eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, esperando ele sair pra eu poder gravar o vídeo, pra não ter interferência, né? Saiu não. Aí ele ficou ali, eu falei, eu vou gravar. Ele, tá bom. Eu falei, você vai ficar aí? Tem minha piteira, né, caralho? Falei, ah, então beleza. Então, beleza. Tem ciúme da piteira. Aí tava ele sentado de um lado e eu gravando o outro. Falei, firmeza, o cara acha que eu vou... Confia zero, né? Confia muito. Ele fez um comentário. Perdeu com o Igor. Não vai ter piteira. Ah, vai. A gente usa posse, né? Vai lá. Armando, deixa eu só emprestar aqui um pouquinho. Posso você fazer um vídeo aqui? Ele vai e não volta, né? Não tira mais. O 2V, só que vai ser 1V só. Chora, mano. Essa piteira, ela foi feita especificamente, especialmente pra linha Stars. Quem tem hoje essa piteira? Hungria tem essa piteira. Nosso parceiro da Zomo, MCB, tem essa piteira. O nosso querido Armando, que não mais pertence à Zomo, é agora traidor, saiu da Zomo, agora tá representando a marca que ele tem. Isso é traíra. E temos o dono da Zomo, os sócios aqui. Tem uma que eu empresto toda vez pra fazer o Tommy Show só pra causar aquele... Eu não vou poder dizer isso, né? O Ferrari fica morrendo de inveja, né? É, vou roubar a darmança aí. Se sentir inferior aqui com a piteira, né? Mais simples e tudo mais. Só pra causar... Tá carburando bem aqui. Falar em carburando, a gente tem aqui uma... Eu não sei, uma crítica, mas uma dúvida. Na verdade, a gente tem como sumar essa dúvida pra essa pessoa. Chama. Meu arguire não faz fumaça e ele é pequeno. Queria saber se é por isso. Milena Portela. Rafa, fala um pouquinho. Não é por o arguire ser pequeno, porque a gente tá fumando aqui no quino little, no little sore, no quino médio. E tá o mesmo tanto. Tá a mesma quantidade de fumaça. O que ela pode estar zoando aí no arguire dela? A mão. A mão. A mão. É sério. Pode soar engraçado, mas é a mão. Quando você for fazer o teu preparo, analise o teu tabaco. Ele é claro igual o nosso... O nosso linha... World clássica, enfim, as outras linhas. Ou ele é... Ele é marrom, o amarelo, como essas das nossas linhas clássicas. World... Essa World Brasil, enfim, todas as linhas. Ou ele é preto igual da linha Strong, da linha Black. Se ele for claro, você faz ele soltinho, tá? Soltinho de verdade. Não presta em botas alguma. Não amarelo, não passa guardanapo. É, exatamente. Se ele for preto, da nossa linha Strong, da linha Black, você presta ele um pouquinho e coloca um guardanapinho só, só pra tirar o excesso de melaço. Feito isso, alumínio nele, três anel de furo até o final, papapá, beleza? Depende do tamanho do roche também, né? Aí você vai colocar dois ou três carvões, depende do tamanho... Nossa, eu tô tentando ficar sério pra explicar as coisas com esse boné do menino maluquinho. Que foda. Aí, agora melhorou. Aí o que você vai fazer? Três carvões ou dois carvões, depende do tamanho do roche. Espera um pouquinho, gira o carvão, espera um pouquinho. Aliás, eu não vou mais ensinar, vai sair muda sobre isso. Vai? Mas tudo bem. Aí gira um pouquinho, pode ser que até cinco minutinhos com o carvão aquecendo, depois começa a fumar, daí você vai até o final do suado, daí só vai controlando. Mas eu vou explicando isso daí e melhor no outro. Então presta atenção aí, Milena, que vai sair algo que vai ser útil pra vocês. O problema não é no seu arguinho, o problema, desculpa, mas tá em você. A gente vai ajudar a resolver isso aí. Vou fazer uma correção aqui, eu falei que essa piteira aqui, os donos da piteira, e na verdade me corrigiram aqui no Instagram. Quem também tem uma piteira foi uma ganhadora do Narg Shop de Brasília. É verdade. Então nós temos um Narg Shop em Brasília, então vou aqui fazer uma... Como que fala? Como você corrige? Uma... Como é que é o nome? É ratificação ou retificação? É ratificação ou retificação? Dona? Não sei o nome. Ratificação. Ratificação. Nós temos aqui uma correção, temos uma ganhadora de Brasília, que tem essa piteira, e aí eu quero lançar alguma coisa que eu acabei de pensar agora. Estamos indo para a Alemanha. Temos o MCB como um convidado super especial, super especial indo junto com a gente para a Alemanha. Vai estar com a gente no Distante da Zone. Vamos trollar ele online. Ele tá assistindo? Não tá, ainda não tá. Então vamos trollar ele. E Lu, você que tá assistindo aqui, a Lu é pro time do MCB, não avisa ele. Nós vamos trollar ele online lá. Vamos fazer um desafio? Nem a Lu não vai saber quando a gente for trollar. É porque ela não vai saber o que é trollar. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos sortear na Alemanha, já que essa é uma piteira, GameStars, já que o MCG pertence agora oficialmente a Zomo, como o nosso projeto GameStars, vamos sorteá-la na Alemanha? O Gu vai sortear através da página dele, ou junto com a nossa página, uma piteirinha dessa de ouro? Ah, se puder ganhar, beleza. Que que você acha? Só que com a única regra. Não pode ninguém da Zomo participar. Mas vai fazer a página dele na Alemanha. Viu? É, não é da Zomo. Entendi. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Se eu não posso ganhar, alguém tem que ganhar. Armando, fica quietinho aí, pai. É, o Armando... Tá falando bastante besteira aqui. Nós vamos confiscar a piteira dele. Não, ele tá falando besteira aqui. Tá falando de um fumo em Zomo. Ó, tipo a criança. Ó, vamos excluir das redes. Excluir todas as redes. Eu vou banir ele. Tá certo. Tá falando. Mas eu acho da hora, mano. Vamos fazer esse sorteio porque é um item absurdo. Valeu. O que que você fala disso, Ana? Ah, eu... Nem olha o cabelo ficar triste. Tem que fazer um pouco de academia pra aguentar isso aqui no pescoço. Exato, né? Você é louco em cachoeira. Ó, eu vou te falar o que que tem aqui. Nós temos aí prata, nós temos ouro e nós temos um detalhezinho na pontinha aqui que é uma borrachinha que foi feito de silicone. Um silicone, né? Pra poder encaixar. É. Mas olha o peso disso. Põe lá, Ana. Vamos ver se você parece uma wrapper. Vixe, ficou com o meu cabelo aí. Ó. Ficou igual o meu cabelo. Curti, curti. Testa ela. Vê se funciona legal. Ah, Paulo. Para, isso é sacanagem. Obrigado, Ita. Mas não tem que voltar pra minha piteira antiga. Testa aí que depois a minha piteira antiga. Ó, a piteira é perfeita. Acho que... Encaixou? Outro sabor. Outro sabor. Outro sabor. Sabor de ouro. Mudou o sabor. Mudou o sabor. O mais especial, né? Imagina você fumando uma essência da Hungria. Uma possível essência agora que tá vindo do Gui. Imagina tomar essa piteirinha. O que 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 você acha? Tem um sabor especial, não tem? Bom. Vou até tirar aqui pra não usar muito. Tá show, hein? Curti. De onde vem essa malvinha? De onde vem essa malvinha? Passou, não passou. Acolgou isso, não observou. Eu gosto da versão do Paulo. É a verdade que tem. Curti. Vamos ver as mensagens aí, Paulo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui o Ítalo tá dando maior força. Obrigado, Ítalo. Tá ligado que é nóis, né? Chama que tá tendo. Devolvi pro pai já. O Bruno falou que tem que ser uma piteira tipo com diamante. Pesado, hein? Já não a gente pode ser mais pra frente, né? A gente não sabe com quem serão as próximas parcerias. Uuuuh. Boa ideia, hein? Nossa, nossa. Imagina fazer uma parceria com a frente, com a prada. Tem que fazer com a Riana. O frente dos homens não vai poder ganhar uma piteira. Vai o que o senhor tem é pra todo mundo, né? Vai. Vai poder ganhar uma piteira. O Rogério falou que essa piteira vai sair pro mercado. A de ouro não, né, pai? Senão vai ter que vender umas duas casas pra poder comer um prazinho. Quero saber que eu gosto de novo. Eu também, Tito. Também quero saber que eu gosto de novo. Eu posto no meu Face, no meu Instagram. Ah, o Roche da... Que eu compartilho as nossas postagens no meu também. Aí os caras mandam mensagem pra mim. Pô, me dá um Roche desse pro meu irmãozinho. Se você soubesse... Se eu tivesse um Roche desse... Se eu tivesse um Roche desse... Mas vai estar a pena, né, galera? Vai estar a pena. Vai estar a pena. Eu vou comer um desse. Por que que a gente... Que trabalha e a gente não tem esse novo? Por quê? Porque o produto é tão limitado, tão exclusivo... Que ele só tem pra venda e foi enviado para alguns youtubers específicos. Né, Paulo? Tem. E vai sair review dele. No nosso canal da Zoma aí já tá quase saindo review. Eu acho que essa é graça. Você tem uma coisa exclusiva. Exatamente. Você tem uma coisa que todo mundo tem. E os youtubers também vão ter esse... Esse privilégio de ter esse Roche aí. Se já não receberam, eles vão receber. E outra coisa que é interessante também. A vantagem é que a gente fuma nele todo dia aqui na fábrica, né? Certo. Mas então estamos suaves, né? Se não tem casa aqui, a gente fuma tranquilo. Agora, se você não tem, corre pra loja. Até final de setembro, né, Paulo? Até final de setembro vai estar em alguma loja aí. Quais lojas estão? Só Deus sabe. Tem mais de um milhão de lojas de garnilho no Brasil. É, mas a gente tem um tal de friendzomo, né? Tem. Tem um tal de friendzomo. Tem um tal de friendzomo. É mais fácil da galera conseguir dar por dentro do que a gente tá lançando, comprar. Exatamente. Então fica ligadinho. Eu tenho certeza que vai dar um jeito de chegar aí até você. Se você for rápido, claro. Tem que ser ligado. Tem que ser rápido. Tô perguntando como faz pra participar do sorteio. Então vamos lembrar que nós estamos fazendo um sorteio hoje. Um sorteio super top. Teremos um kit, teremos a caneca maravilhosa que tá sendo sorteado. Temos um kit aqui com boné e tudo mais. Tem boné? Tem boné. Tem carregador do celular. Tem peteirinha. Olha lá. Tem peteirinha. Não é de olho, mas é a peteirinha zona. Mas o que vale a intenção é cara, né? E o que você faz pra participar? No Instagram, todo mundo que tá aqui fazendo comentário já está participando. Desde que o comentário não seja, oi, quero ganhar brinde. Quem do Face está participando é quem compartilhou a nossa live. Ferrari, queria fazer aqui uma pergunta pra você. Nós estamos falando aqui agora da viagem pra Alemanha. Estamos falando da parceria com a MC Gui. Que é uma lenda também da música. Um artista que representa hoje o Brasil forte. Ele é parceiraço. É parceiraço. Tá no mundo do Ardile. É uma pessoa muito querida. Como ser humano. Deu um kit sensacional, velho. E o que você acha de convidar ele pra participar com a gente aqui na live? Talvez participar agora do talk show com a gente. Vamos tentar. Eu não sei que teve show ontem à noite. Teve. E aí eu acho que ele tá se recuperando do show. Porque os caras vão até de madrugada. Até porque terminou o show. Aí tem, né? Camarinho, não sei o que. Tem gente tirar foto. E tem viagem marcada já, né? Então é embaçado. O que você acha de chamar o Gui? Que seja pro nosso talk show. Que seja talvez mais hoje à tarde. Pra gente fazer um bate-papo com ele sobre a parceria. Sobre a viagem. Sobre o sabor dele e tudo mais. Você topa, não? Tô dentro. Quando chama é nóis. Vamos tentar falar. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Quando você fala aí eu vou fazer uma explicação. Acho que foi o Tico que falou com a minha certeza. Eu sou Friends Homem e não sabia do lançamento do Ross. O que a gente tá trazendo aqui é spoiler. Não tá lançado ainda, tá? Assim que for lançado você vai saber sim. Porque a gente vai avisar aqui e vai colocar no Friends Homem. Então não se sinta excluído porque você é Friends Homem e ainda não sabia. Realmente quase ninguém sabia. A gente tá trazendo mesmo de spoiler. Beleza? Temos o Gui conosco ou não? Eu mandei uma mensagem aqui pra ele. Vamos ver se ele me responder. De qualquer forma, eu tô falando... Chefe é chefe, né pai? Não, eu mandei um zap aqui no Gui. Tipo, suave. Eu sou parça já. Aí tem. Eu tô falando aqui com a Lu, que é empresário. E aí, tá. Posso falar diretamente com o Gui também. Mas a Lu que coordena todas as ações dele, a rotina. Ela falou que já tá tentando pra conseguir fazer com o Gui entra agora ou mais tarde. Então vamos nos preparar pra ele seguir hoje junto com a Zona. Então vocês que estão aí acompanhando, já reservaram o tempo do almoço, fugiram do trabalho. Vão fugir depois também. Vão fugir mais um pedacinho da tarde aí pra fazer essa live junto com essa personalidade do Arguilha e da música do Brasil. E aí vai ter sorteio? Vai. Vai um dia pedir se vai ter sorteio. Vai ter. Vocês que estão noscando aí que não estão compartilhando. É, ué. Cadê? O Bruno falou que a live tá meio parada. Então vamos publicar, né? Que tinha que bater 200 pessoas. Então compartilha, pai. É, ué. Vocês não ajudam? Não fortalecem? Como é que vai? Não é? Difícil. Vamos falar um pouquinho daquela live que nós fizemos hoje de manhã. Vamos. Vamos, vamos. Porque é importante. Baixa o som, baixa o som. Já dizia um gringo. Baixa o som, baixa o som. É, o que aconteceu? A gente fez uma live de manhã. Não sei se vocês estavam sabendo aí, mas agora vocês estão. A nossa live de manhã aconteceu do seguinte. Tem um rapaz aí, famoso, que ninguém conhece, famoso, que não faz diferença, o Luís Silva. Luís Silva, nosso querido famoso, ele tá usando o nome da Zomo pra realizar vendas e no perfil dele está como vendedor externo da Zomo. Primeiro, a Zomo não tem vendedor externo. A Zomo não trabalha dessa maneira. A Zomo não faz venda de tabaco em site. A Zomo não faz venda através de pessoas físicas. Entendeu? Então, vocês tem que ficar esperto aí, tem que ficar ligado. Porque o que acontece? Essa pessoa tá fazendo vendas e não tá entregando, né? Sim. Porque ela não tem produto. Porque ela não tem como pegar o produto. A pessoa não tem acesso a esse produto. Bom, você consegue acessar o perfil dele e colocar no telão ou é difícil? Enquanto eu acesso o perfil dele, eu vou explicar pra vocês. Tem dúvida como comprar? Vai na página da Zomo ou vai no site oficial da Zomo. Liga ou escreve. Quem vai atender vocês sou eu. Eu vou passar um telefone confiável. Não vou esquecer. As pessoas não querem ligar, só tem que trocar a ideia. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Mas aí você quer comprar? Não, não. Eu queria saber como é que você tá. Gente, mas liga pelo contato do Facebook. São os contatos confiáveis. Facebook. Luana vai responder vocês. Ou ligar aqui pelo telefone que tem lá. Eu vou atender vocês. E isso sim é confiável. Fora isso, gente, não tem. E a gente vai indicar as pessoas com renda. Eu vou indicar as pessoas com renda. Então esse é o rapaz. Parabéns. Ó. Tá aí a cara dele. Parabéns. Deixar claro. Então essa pessoa que não existe pra Zomo. Ele não é representante da Zomo. Ele não trabalha na Zomo. E qualquer perfil que vocês entendam. Que se coloque como revendedor. E pública online. Que tá vendendo. Quem tá correndo risco são vocês. A Zomo não vende nenhum tabaco online. Até porque é proibido. Sim. A Zomo faz tudo dentro das leis e das regras. Nós vendemos produtos em todos e muitos países do mundo. Hoje estamos presente em mais de 20 países. Cada país a gente certifica. Regulamenta. Segue todos os padrões. Aqui no Paraguai a gente segue os padrões. No Brasil a gente segue os padrões. Na Alemanha. Então a gente vende através dos canais confiáveis. Então aqui no Brasil. Falando no Brasil. Você tem revendedores. Tem tabacarias. Que estão vendendo nosso produto. Certo? Não tem venda online. Se tiver venda online. Desconfie. Porque isso não pode. Não é permitido. E quando você vê um perfil desse. Que é fake. Então vocês tem que duvidar. Até porque os preços. Os valores que eles estão colocando. Muito abaixo. É impossível de acontecer. Tiveram reclamação. O cara comprei e não estou recebendo. Cara. Você está comprando um negócio que é falso. Infelizmente a gente não tem o que fazer por vocês. Depois dessa compra. Porque estão enganando a nós também. Então fique ligado. Avise aí o pessoal. Seus amigos de tabacaria. E sigam aí as nossas dicas. O Armandão já deu a letra. A Zomo não vende online. De fato. Não vende. É proibido. O que é proibido a gente não faz. Então. É bom deixar isso claro. Para todo mundo. Que nós não temos essa ideia. E quem faz isso. A gente pode. Notificar. Para a rede social. Que é um perfil falso. Que está. Na verdade isso aqui. Chega a ser um crime. É crime. Você vender algo e não entregar. Vai. Mas a gente não está quieto também. A gente está fazendo alguma coisa. Para tentar eliminar esse perfil. A gente não vai deixar o cara aí enganando vocês. Beleza? Chegou a hora de sorteio. A hora de sorteio. Rapidinho. Estão perguntando aqui. O que tem dentro da Hungria. E fizeram um comentário cutucado. Falando. Ai. É mais um. Que vocês estão pegando um sabor. E dando um nome novo. Esse não manda nada. O que que acontece. Primeiramente. A Zomo lança tudo novo. As essências. Elas são. De primeira linha. O tabaco de primeira linha. Nós temos diversos tipos de tabaco. Diversos tipos de essências. Diversos tipos de formulações. Aqui dentro da fábrica. Nós levamos. Tem algumas essências. Que levam até seis meses. Para desenvolver. Especificamente. Essa linha Stars. Como que ela foi feita? Os. Estrelas. No caso. O Gria. Eles seguiam. E os novos que não vêm. Eles vieram aqui na fábrica. Eles desenvolveram junto com a Zomo. Então. É um sabor que. O artista. Desenvolveu. Então. Para deixar claro. A gente não faz uma misturinha. Coloca. Não. Você vê a minha copa. Tem um sabor diferente do outro. Pega lá o. Espanha. Pô. Sabor super. Comentado. Inclusive. Fora do Brasil. Que é um. Sabores mais. Assim. Especiais. Nunca teve um sabor daquele jeito. O soviético. Soviético. Brincar. Que parece cachaça. Então. Cara. Um sabor super. Diferenciado. Nós temos aí o Hermanos. Que tem aquele toque de pera. Nunca feito pelas ondas. O Hermanos é daora. Tamo junto. Uma maçã verde. Com cereja. Cara. Também diferente. Então. Esses comentários. São comentários que eu diria ácidos. E. É. Para tirar uma onda. Então. A zooma faz sempre. Segue um padrão. Leva muito tempo. Agradando ou não. A gente está trabalhando em coisa nova. E. Aquela questão. Se você não gostou do sabor. Não significa que. Tudo não vai odiar. Claro. Você não gostou. É você. Entendeu. O do Hungria. Vamos falar. O do Hungria. É um sabor muito legal. as pessoas adoraram o evento o evento simultâneo nós fizemos tivemos só críticas positivas quem degustou agora muito dos youtubers que a gente entra em contato e não pagamos nenhum é importante isso, ontem a gente estava conversando sobre isso a ZOMO tem como princípio patrocinar canais sim, pagar para o cara fazer review, não, porque isso fere a regra número 1 da ZOMO que é a qualidade eu não vou nunca pagar quando eu falo eu ZOMO para alguém, não vou fale a verdade, gostou? Beleza não gostou, faz uma crítica construtiva poderia estar melhor aqui, poderia beleza, porque daí a gente sabe a hora de melhorar agora falar que é ruim por ruim aí não dá ajuda quem vem, o Hungria veio aqui fez o sabor ele aprovou, nós melhoramos o sabor e o MC Gui foi exatamente igual, ele está em mãos agora, o sabor que ele veio na fábrica nós melhoramos e enviamos para ele quem é campanha live que nós fizemos com ele aqui sabe o que está falando então a ZOMO não tem por que mentir o Ferrari e a Ana estão aqui dentro da fábrica sabe o tempo que leva a Ana? quanto tempo leva para fazer muitas vezes não desenvolvendo uma essência? a gente já chegou a demorar quase um ano para chegar a uma essência não tem essa de você misturar qualquer coisa e lançar para o público é teste em cima de teste não agradou? repete, melhora, faz de novo acrescenta isso, tira aquilo não é assim simples por isso que às vezes a gente demora tanto para ter um lançamento isso que a gente está lançando agora não começou agora começou lá atrás o trabalho dessa linha Starz, meus amigos foi lá atrás quanto tempo faz que o Gria veio? cara, na verdade o contato inicial com o Gria vou deixar agora a público isso o primeiro contato que nós tivemos foi ali que arturou o show dele mas corrupo sim? cara, isso faz muito tempo em março e aí começamos a fazer o trabalho com ele começamos a enviar a essência para ele ele veio para cá provou aquilo que ele já mais ou menos imaginava e aí foi a mesma coisa que ele seguiu então nós temos essa filosofia se você pegar dentro de uma essência da zona nós temos praticamente quatro ingredientes nós temos o tabaco que nós temos diversos conhecedores do mundo nós temos a essência que é o saborizante nós temos frutosa, glicerina, enfim que dá lá a mistura e por último nós temos a glicerina isso aí é uma combinação que a gente faz e que a Ana também sabe disso nada é local é tudo de fora porque nós trabalhamos tudo com primeira linha tudo importado tudo muito caro uma compra do material desse exige uma preparação inclusive financeira muito forte você tem que comprar previsão de tudo cara, de tudo então é um trabalho que todo mundo acha que é amador pelo contrário é tão profissional e hoje os departamentos aqui dentro da zona estão tão alinhados compra disso tudo o marketing aliado com o cronograma de lançamento o comercial aliado com a venda assim, eu diria que é igual um carro você tem que ter o motor tem que ter o chassi tem que ter ali a direção tudo isso tem que estar funcionando em perfeita harmonia não adianta só ter o motor forte você tem que ter todo o conjunto pro carro andar tem que estar funcionando tudo redondinho então hoje o Zoom tem essa filosofia eu vou cortar o Paulo senão a gente vai ficar aqui até as duas horas mas vai mesmo porque eu vou cortar a Ana e vou falar o seguinte a Nexpeatriz falou a gente estava pensando na essência de uva talvez seja uma boa uva já tem na minha clássica já tem uva verde tem uva verde com menta e acho que é só né é, grape ou grape e mint e se você não achar o grape ou grape e mint nas abatarias pede porque não é sempre que tem todos os sabores é de acordo com demanda então pediu com certeza o pessoal vai entender beleza? vamos jogar o sorte a nós você quer ir embora né, Cauê? o Paulo, ela quer ir embora aqui as pessoas olha lá, meu chefe tá me chamando já, gente pode ir, eu fico aqui com o Paulo aqui com uma noxite ah, vocês vão ficar de boa aí? não, não, rapaz é, balhaçada chama então a gente vai esperar um pouquinho mais não, sabe por quê? o Gui vai entrar? vai que o Gui entra agora porque a gente já tá conseguindo contato com ele mas se ele não entrar a gente faz depois certo, Ferrado? é o desafio então é isso pessoal, eu vou abandonar vocês eu deixo meu abraço aqui um beijo tamo junto sempre semana que vem se Deus quiser eu tô aí com vocês meninos comandem daí é nós tamo junto valeu é, vou fazer a campanha da próxima live pra ainda poder vir com o cabelo daí de outra cor né, cada live é uma cor e vamos comprar também fazer um sorteio aí de um shampoo o L'Oreal pra ainda poder lavar ela é na cabelos cacheados ou não? fechou mas eu ela é bem beleza não, porra imagina que da hora ia ser isso aqui eu fui aqui eu acho que pôr de nossa camiseta dourada e ela é na loira cara pois é, ela vai com os caixinhos dourados caindo sobre a camiseta ali parece que tá tudo junto caixinhos dourados cara vamos fazer mais ao baixo Paulo vamos fazer mais ao baixo vamos fazer mais ao baixo ao vivo ao vivo, mano? eita porra aí sim chama chama lá chama no tabaco traz um pouquinho de tabaco só só um potinho pequeno aqui também tá pode ser vem Gomes joga aquele potinho pequeno aí pra galera ficar com ciúmes olha lá pode jogar não, não esse aí e o outro pequenino aí quase não tem é esse aí Gomes pode jogar que eu pego não vai abrir sua boca vai ser um strife vamos fazer esse machiquinho vamos lá ah não é esse aqui ó galera só pra vocês ficarem com ciúmes uhuuu nossa, olha aí chama que é nóis que tá tendo tabaco sem riso nossa sem riso sem riso tá sensacional quer mostrar na câmera? mostra lá só pros caras ficarem bem velhos o pessoal sentiu o cheiro chora lembra que você tá de piteiro hein vai ter que dar um banho no Gil na página aqui hein tá fazendo uma propaganda engalosa aqui o Gil? é o Gil não se aproveita da gente não olha lá chora que tem tabaco aqui chália bota 3 carvão pra nós aí Gomes que vamos fazer uma xixa para a brava sem maldade né que tá aí Ferrari, cadê meu boné? eu também não sei cadê o meu boné? esse aqui eu roubei do Gomes o Gomes tava de boné tá quentinho o boné hummm o senhor é bravo quer fazer o desafio do minuto? é muito é muito né cara? acho que dá dá pra fazer? olha um pouquinho então dá aí mesmo? vamos lá galera desafio do minuto cheio do gago eu vou cronometrar aqui então a hora que você quiser alguém caiu no ginodão bota lá no escritório como assim caiu no ginodão? eu só ouvi agora ah é? alguém só deu pra ouvir um caiu no ginodão caiu no ginodão joga o potinho night show ao vivo não vai voltar Paulo? humm tá embaçado night show ao vivo né? a gente tá com uma agenda pesada a nossa agenda tá embaçadíssima a hora que você quiser eu posso soltar aqui o cronometro então nós vamos fazer o seguinte meus amigos tá com tudo pronto aí? olha o garfinho de ouro desafio do minuto nós temos o tempo recto se eu não me engano foi vinte e nove segundos vinte e nove segundos quem fez uma cara? foi agora acho que foi o Armando ah mas Armando é sacanagem Armando fala Marcola tô passando vergonha ao vivo o cara tá falando que eu não vou conseguir sai fora então vamos lá desafio do minuto a hora que você quiser um dois três e foi ah vinte segundos é sacanagem velho eu gosto de fazer certinho já se passaram dezoito segundos vinte e nove não vai dar não velho vinte e nove é sacanagem overpack hein mano overpack porque não dá tempo de arrumar o tabaco só aqui ó já foi já os trinta trintinho já foi é não tem cara vinte e nove é impossível será que você faz um minuto? não e um faz vou conversando com essa calma aí quantos temos? temos agora quarenta e três segundos ah não vai não vai por causa que o furador tá preso eu tô analisando pra ver se tem isso ou não e um em ah com certeza né pai que qualidade três alheios de furos tem certeza cinquenta e dois cinquenta e cinco três alheios de furos cinquenta e oito um minuto um minuto ah rapaz nossa velho parabéns um minutinho ah tá bom vai tá bom não tá aprovado mostra lá pessoal tá esticado chama o banheiro chama o banheiro tá esticado ligando hã? cadê o controle do zoom? deixa eu dar o aplicativo dá foi ah aqui tem qualidade né pai você já fez melhor mas em um minuto daí um minuto ai não tá escrito Roche de 1 minuto não tá escrito Roche de 1 minuto então quem sabe faz o vivo né Ferrado? mas não tem miséria não Roche bom é que ele dá pra fumar ah e se der pra fumar é sucesso e a gente vai tirar a prova agora ó tão dando parabéns Ferrado você é o cara menos de um minuto não foi um minuto gravado eae galera vamos fazer o Roche de 1 minuto aí na sua casa e mandar um vídeo pra nós manda um vídeo pra nós que nós vamos publicar ok nós vamos colocar nossos stories se vocês quiserem. Manda e marca nós no stories arroba zumo oficial nos stories que publicarem. Mas com o zumo, né? Sem liderastia. Se vier com vacilação, não vai ter. Eu vou transferir uns carvão pro outro aqui enquanto ele não fica pronto. Só pra gente continuar na treta aí. Estamos tentando acordar e me seguir. Pra você que chegou agora na live, fique aí porque vai ter depois os sorteados, né? Sim. Nós vamos fazer o sorteio, nós vamos fumar um pouquinho de civisa. Se o Igui não estiver com a gente aqui, nós vamos fazer um desafio junto com vocês. Colocaremos o Igui ao vivo com a gente aqui. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho do lançamento do Igui, nós vamos falar um pouquinho da viagem pra Alemanha e nós vamos falar um pouquinho desse grande projeto que é a Lean Stars. Que pra mim é o projeto mais ousado da Zombo até o momento. É o mais ousado, Félio? O que você achou da Lean Stars, cara? A Lean Stars pra mim ela é um... Isso eu tô falando off the books, né? Tipo, fora do scripting. A Lean Stars pra mim, pessoalmente, ela... Além de uma conquista pra marcas ou no em si, ela é, tipo, a... 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 a identificação, assim, ela é a realização de uma coisa que a gente pode dizer da seguinte forma. O artista também é ser humano. Ele também é fumar livre, ele também conversa com as pessoas. Ele não é aquele cara que tá num pedestal, assim. E a gente via, pelo menos eu via. Você teve mais experiência com... com mais gente, sim, porque... Você tem esse background de marketing e tal. Agora, eu não tenho esse background de marketing como você tem. E... Essa... Essa... É verdade. E essa... Essa parceria que a gente fez com os caras, é, tipo, pra gente ver. Os caras vindo aqui, eles conversam com a gente de igual pra igual. Eles são gente da gente, como diz o Rogério, né? Eles são gente que tem essa... Essa... Esse mesmo costume que a gente é com o Marguilho, conversar. Eles trocam ideia sobre tudo. Eles não são aquele tipo de pessoa fechada só pra realidade deles. Eles estão abertos a tudo e é muito legal, cara. Tipo, por exemplo, o MC Geek virou nosso amigo pessoal. Ele virou amigo. O Guia virou amigo. É diferente de, tipo, o cara tá lá longe, entendeu? Ele é próximo da gente. É legal pra caralhar. E o principal, os caras carguram pra caramba, né? Hã? Manda pra uma farmacia. Porque o que que, no final das contas, une toda essa galera? Uma arguilha, cara. Uma xixa, xixa, xixa. Junta e volta pra uma... Faz uma rodinha de arguilha. Eu acho que esse é o principal objetivo da Zombo. É unir as pessoas e trazer um momento divertido, engraçado. A música, ela traz diversão. O futebol, a mesma coisa, é paixão. E a Zombo tem essa proposta diferente das outras marcas, que só traz um lançamento. A gente traz algo diferente para o mercado do mundo da arguilha. Isso que é o... Trazer personalidades, como o Hungria, como o Gui, o próprio WM que veio aqui, nós estamos aí... O WM é parça também, né? É parça, cara. O cara é demais. Tivemos até um vídeo. O vídeo não, fizeram uma música para a Zombo. Vamos soltar aqui. Foi o Japa, foi o Japa que fez. Eu vou soltar aqui pra gente. Eu vou puxar aqui. Quem não conhece o MC Japa, o molecado do Japa é firmeza demais também. Seja o Instagram dele, é arroba MC Japa. Posso pedir, Bogus, pra baixar um pouquinho o som? Você tá com o microfone aí? Eu vou pôr ela aqui. Vocês vão gostar do que eu vou mandar pra vocês, porque foi a música. Foi uma surpresa que nós recebemos sem pedir pra ele. Sim. E ele mandou uma música, cara, que pra mim ficou sensacional. Vamos lá. Ele fez um trap, né? É engraçado. Ele meteu um trap pra... Legal, cara. Vamos ver. Ó, vou aumentar aqui. Lá. Deixa eu botar o microfone aqui. Deixa eu botar o microfone aqui. Zoma. 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 Achei demais. É um braço, né? Esse é bom, né? Ah, uma salva de pó O Java é foda, mãe Como é que é? Tipo o chame, né? Boca de dragão soltando fumaça até o chão Cara, eu achei... O veneno... O Graeme mandou... Quando vai sair, usamos o Liu Raff Você conhece o Liu Raff, Lombol? Quem? Conhece o Liu Raff? Não Liu Raff, Game Game, Bro, 777, ele faz assim, ó Aí ele sobe em cima das paradas, assim, ó Aí ele faz assim, tá ligado, mano? Esse é o Liu Raff Prazer Mano, ele é um cara que mora em Guarulhos Ele é um cara do Trap e é muito aleatório Todo mundo ama ele, só que não Acho que é o cara mais odiado do Trap brasileiro E o que você acha da musiquinha que o Japa fez, cara? O Japa é um monstro, velho Porque você viu, a gente... Isso aqui foi uma coisa que ele fez do coração O Japa é um monstro do freestyle Ele lança um freestyle brabo, velho E... Ele fez da hora, né? Isso que é da hora Ele falou, RT, manda o pitch A gente manda a música depois de novo Porque o pessoal pediu aqui, pô, a cor de novo Mas, cara, achei sensacional Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora, cara Deixa lá na Ana Conde Fazer um talk show A Samuza, que eu tô perguntando se tá no YouTube Ainda não está Porque nós recebemos ontem E foi uma surpresa muito agradável, tá? Porque... Opa! Caiu... Porque ele mandou do coração Ele fez pra gente Tá? E... Parabéns, Japa E parabéns a todos aí que estão contribuindo Se o Japa Tive na live do Instagram aí Dá um salve A galera do Face tá trocaram uma ideia aqui Como é que tá lá? Ô, Walter, cê gato esse cara não E o Raph não, né, velho? Pelo amor de Deus E o Raph, bro? Rafa? Chegou? Chegou? Chama da verdade Falou pra fumar a cerveza, cara Vamos ver se funcionou o meu pack, né? Vamos ver se o teu overpack tá funcionando Nossa, três estourando, pô? Sem miséria? Nossa, velho Ó o Gil agitando aqui na live Não, o Gil que é super, mano Ele vai... Ele vai tomar um ban Se ele não tomar um ban da página Ele vai tomar da empresa Eu vou quicar ele Eu tenho poderes sobrenaturais Ó, o Bruno tá mandando aqui fazer um campeonato da FIFA Sabe, um aprendizão legal, Bruno? Muito boa Boa ideia Legal pra caramba O que mais? A Vanessa tá falando que a mãe dela tá brigando porque ela não foi almoçar A gente almoça aqui? A gente não almoçou hoje, não A gente não almoça aqui Pra que comer? Pra que se tem xixi? Tem xixi pra que Brincadeira, gente Tem que comer Tem que se hidratar Entendeu? Pelo menos aqui na zona a gente tem filosofia Mas vocês ainda estão assistindo Não, pode ter Não, então você enchece, mano É a FIFA com o Zomo Mas eu não confio pra gente O Matheus... O Matheus Batista Nosso parceiro lá A Friend Zone Ele é lá de Brasília Ele mandou salve Tá pedido mais uma vez Então eu vou pôr a blusa aqui de novo O pessoal tá pedido Eu vou pôr mais uma vez Eu não consigo Ah, falando isso Matheus Batista Você já recebeu o seu kingdom Que você ganhou no Friend Zone? Não? Se você recebeu, você dá um salve Se você não recebeu Você dá um salve Fala que recebeu também Senão nós vamos até tua casa aqui Você não tá um cacete Você vai acender da Ibiza enquanto? Ah, você quer acender da Ibiza? Quer que eu acenda? Chão Até... Teoria de acender Quanto tempo tem que ter? Uns 5 minutinhos, né? 5 minutinhos Tem que estar com 3, perdoe Tem que estar com 3, perdoe Do lado Zomo 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 Ele é trap total Como seria um clip desse aqui? Um clip desse Lá no lounge É no lounge e pegar um carro da hora aí e a gente ficou mandando no carro. No carro? Sim. O Lamborghini já passou, né? Não, não. O carro é uma SUV daí. É? É. O negócio de trepe é SUV, é espalho, assim. Boca de dragão. Caralho, já tá. Parabéns, já. Parabéns. Sucesso, notabés. E aí, o sorteio, Sr. Ferrari, vamos esperar o nosso amigo Gui, vamos sortear e chamar ele mais tarde? O que você acha? Deixa eu ver aqui se temos alguma resposta. Se você tiver a resposta, a gente vê. Não vai ter que ir, né? Pô. Já foi, já foi. Nem dá ideia. Tem gente que se aproveita, né, caramba, toda a live, né? Salve, graças a Deus. Passa, Tuba, São Paulo, Thiago Quequite, deixa eu perguntar aqui, macho lá, e o Ítalo tá pesando, falou que meu nome é Rafael Moreira Ferrari, nunca será, jamais, graças a Deus. Ó, a Lu falou aqui com a gente que não deu mesmo, mas o Gui se comprometeu a fazer com a gente hoje uma livezinha, tá? Ele tá, ele tá, ele tá fazendo uns projetos, mas a gente vai definir aqui um horário com ele, pra gente fazer essa livezinha, tá bom? E aí vocês acompanham a gente, o Gui vai dar aquela chamada no Insta dele, que é brava, beleza? E aí a gente vai fazer essa livezinha, tá? Vamos colocar ele junto com a gente no Facebook, vamos fazer também no Insta, não, mas aí ele fica conectado com a gente no Facebook. Ele vai ficar no Facebook, se você quiser assistir, pode acompanhar pelo Insta. no Instagram também dá pra acompanhar, né? Tá bom. A gente pode mostrar assim logo, galera, desse teu nome com o Gui, cara. Tá. Deixa eu ver que horas. E a galera que quer o kit, vamos ver agora então, já que vocês estão perguntando, vamos ver... Gomes mandou? Mandou. Ó, nossa, que nome é esse, velho. Olha que facilitado, velho. Isso é louco. O... Kit do Face Brooklyn, tá? Vamos lá. Ele foi pro menino com nome difícil, que é... Michael Stineus. Stineus. Ó. Stineus. Vamos lá. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Michael Stineus, acessa. E o próximo foi no Instagram. Esse aqui é mais fácil. Instagram, Stephanie Moraes. Nossa. Não deu, Vanessa. A Vanessa falou, vai dar eu. Não deu. Foi porque... Michael Stineus. Eu podia fazer um... Uma série, né? Galera, então, esse foi o nosso sorteio, né? Do Instagram e do Face. Tem mais alguma última pergunta antes da gente encerrar isso? Enquanto a gente aguarda MCY. Posso tomar Ibiza antes de encerrar? Agondes? Agondes. Só você é dono da... Agondes. Agondes. Tá gelado, hein, pai? É? Eu fiz bem solto. Boa pergunta, Vanessa. Não sei quem é essa pessoa do Face, mas tá bom e tá mais. Cara, tá pesado isso aqui, hein? Tá brava, né? Tá brava, hein? Mano, gelado é que só corre. Nossa, cara. Esse overpack ficou... Pesado, né? Tu me soltando a preparação do nota 8. E agora o resultado é nota 5. Ferrado. Tá muito pesado. Tá pesado. Tá muito gelado. Tá pegando a garganta, entendeu? Eu não vou nem mentir. Tá pegando, cara. Tá pegando, cara. Isso é a prova de quê? A preparação. A preparação vale muito mais. Então antes da gente criticar, você viu aqui? Pisa um sabor sensacional. É bom, cara, mas tá? Mas tá embaçado. Tá pegando mesmo na garganta. Tá geladíssimo. Ah, Vanessa, daí já não sei. Isso aí você pergunta pra galera do Face aí. Você vai ver no chat depois. Porque se foi sorteado é porque tava interagindo. Porque a gente usa um programa pra isso. Não é a escolha da mão, não. Olha, o pessoal tá comentando aqui, tá? Luan, te perguntou pra cronista. O que te dá a copa dele que tá atrasado? Pô, Copa do Mundo. Nós estamos falando que começou junho e terminou em julho. Agosto, setembro. Dois meses de atraso. Eu vou explicar. Tudo que a ZOMO combina, a ZOMO cumpre, tá? O que que nós tivemos? Problemas logísticos. Ok? Tivemos problemas logísticos. Vou assumir isso. A ZOMO teve problema. Mas todos os ganhadores vão receber. Vão receber com atraso? Vão receber. Certo, Luan? Tivemos problemas, mas vai receber todo mundo. Então fiquem tranquilos. Se vocês não receberem nos próximos 30 dias, aí eu vou pagar em dobro isso. Tá, Luan? Ok? Tá? Então vocês vão receber isso aí. Então não se preocupem. Tá joia? É. Então é isso aí, rapaziada. Enquanto vocês vão se despedir, nós vamos desistir daqui então. Daqui a pouco, ó. Se você for embora do Facebook, deslogar do Facebook e não receber a notificação, a culpa não é nossa. Porque vai ter me seguir. Vai ter me seguir. Vai ter me seguir. Vamos falar do que que vai acontecer pra me seguir. Tá bom? Beleza, Marco? Valeu? Tamo junto. Ah, não. Tamo juntos é aqui, ó. 2, 3 e tamo juntos. Chama no... Lua! 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 Lua!